Audio Jungle Olá, meu nome é Marcela e eu sou consultora do Sebrae Paraná. Nós vamos analisar como os governos estão usando a inovação para reduzir burocracias e criar cidades mais inteligentes para todos os cidadãos. O público se beneficia muito quando há inovações na forma como o nosso governo aborda a formulação de políticas e regulamentação. No entanto, às vezes as barreiras criadas por estruturas burocráticas podem retardar a implementação. Quando a regulamentação e a rigidez estão nos impedindo, os líderes são responsáveis por garantir que nossas instituições governamentais estejam permitindo mudanças quando nossas velhas maneiras de enfrentar os desafios se tornam antiquadas. Nossa ideia tradicional de inovação tende a apontar desenvolvimentos científicos e tecnológicos, como o iPhone ou as mídias sociais. A inovação no setor público assume muitas formas, como qualquer nova ideia, tecnologia ou metodologia criada pelo governo que desafia e melhora os processos e sistemas já existentes, melhorando assim a vida dos cidadãos ou a função da sociedade em que vive. Por exemplo, informatizar um órgão e transferir todos os seus processos para o meio digital, em vez de exigir uma série de documentos impressos, copiados e reconhecidos em cartório, o que só gera gasto e tempo de dinheiro ao contribuinte. Isso é possível ao menos nos grandes centros, onde o acesso à tecnologia é mais disseminado e ajuda no andamento do setor. Mas a inovação não passa só pela digitalização. É preciso que se crie processos otimizados, econômicos, com sistemas e produtos que facilitem a vida dos dois lados do balcão de atendimento. Assim como a iniciativa privada, o serviço público também precisa estimular a inovação interna, partindo dos funcionários. Isso porque são os servidores que lidam mais diretamente com o atendimento ao público, por exemplo, que sentem mais essas dificuldades. São eles que, se estimulados, podem sugerir mudanças, aperfeiçoamentos e inovações. Para isso, é preciso que esses trabalhadores sejam impulsionados a pensar fora da caixa e sair do piloto automático. Ter centros ou grupos de inovação pode ser uma saída para aplicar melhorias a esses órgãos. É preciso encorajar a inovação política. No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. O layout hierárquico de muitas agências governamentais pode ser benéfico para clareza e responsabilidade, mas também pode inibir a criatividade, sufocando assim a inovação. Estruturas burocráticas podem impedir mudanças e criatividade. Como podemos superar esses obstáculos? Vamos ver os depoimentos das mulheres que atuam nesse setor e como elas contribuíram para melhorar a vida dos cidadãos. Olá, eu sou a Kátia Bertol e atualmente estou como diretora do projeto Cidade Inteligente na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em Pato Branco. Uma cidade inteligente sustentável, ela coloca o cidadão no centro do seu processo, onde as tecnologias da informação e comunicação vêm equilibrar a vida sustentável, econômica e social. De forma que ela engaje o seu cidadão para cocriar os seus futuros, promovendo o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da região e também incentivando o crescimento de todos. Existem desafios que nós precisamos superar na criação de uma cidade inteligente. Entre eles são entender o contexto da cidade, buscando unir a teoria com a prática, reduzir as desigualdades sociais e digitais, promovendo a cidadania ativa e também incentivar o engajamento dos diversos atores no planejamento e criação dessa cidade. Porque uma cidade inteligente não se constrói sozinha e apenas a partir da gestão pública. Diversos atores estão envolvidos nisso, entre eles a academia, as empresas, a sociedade civil. A meu ver, a maior dificuldade na área da inovação por ser mulher é lidar com homens e mulheres que não aceitam que as mulheres podem trabalhar em qualquer área. Infelizmente, nós ainda vivemos uma sociedade muito conservadora. Estamos no século XXI, mas ainda percebemos pessoas que existem com muito preconceito e que não percebem que o mundo mudou. Então, é preciso que as pessoas percebam que as tecnologias evoluem e as mentes precisam evoluir também. As pessoas precisam mudar o seu mindset e precisam perceber que todas as pessoas são iguais, homens e mulheres, e elas podem contribuir com o seu conhecimento. Então, os desafios que nós enfrentamos por ser mulher basicamente são esses. É o preconceito, os desafios, os obstáculos, não apenas de homens, mas de mulheres que não aceitam que encontram barreiras e que dificultam, às vezes, o nosso trabalho simplesmente por preconceito, por sermos mulheres. Eu tenho três filhos, que hoje são adultos, mas eu sempre trabalhei e nunca parei os meus estudos, eu sempre gostei de estudar. E em 2020 foi o ano em que eu fui avó e, ao mesmo tempo, iniciei o meu doutorado. Então, foi uma dupla felicidade. Mesmo em época de pandemia, posso dizer que tive duas grandes alegrias. É desafiador você conciliar a vida pessoal com o profissional. Existem muitos obstáculos a serem superados, porém, eu penso que a persistência e a flexibilidade são características e habilidades, assim, essenciais, principalmente para as mulheres, porque a gente acaba assumindo uma carga de trabalho e, ao mesmo tempo, assumindo a educação e a criação dos filhos. Mas isso não impede com que você se torne uma boa profissional e não impede que você seja uma boa mãe. Eu entendo que é possível, sim, conciliar a vida pessoal com a profissional. Eu, hoje, me sinto uma mulher realizada. Eu sou muito feliz por ver meus três filhos criados e sou muito feliz como profissional. Consigo ver isso na realização dos meus filhos e pretendo ainda realizar muitos sonhos, ainda tenho muitos projetos. E é isso. Eu tenho mulheres jovens na minha equipe, inclusive foi algo que eu achei muito importante compor a minha equipe com mulheres e sempre as estou incentivando para que elas sejam firmes no seu trabalho, que não se deixem ser diminuídas ou injustiçadas, que não se calem e não desistam frente a preconceitos, frente a assédios, que seja de qualquer forma, assédio presencial ou virtual. E isso acontece todos os dias, em todos os momentos. Infelizmente, isso é preciso que seja dito. Mas o recado que eu deixo é que nós precisamos ser fortes, precisamos ser resilientes e prosseguir. Porque, tanto na área da inovação como em qualquer outra área, o mundo está evoluindo, as mulheres estão alcançando bons cargos, altos cargos e têm contribuído muito, tanto para a área da tecnologia como da ciência, de tantas outras áreas e creio que nós podemos contribuir sempre para a nossa sociedade. Bom, sou Cris Alessi, sou hoje presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A agência é um braço da Prefeitura de Curitiba para Desenvolvimento Econômico e uma das articuladoras, o foco do governo municipal, articulador do Vale do Pinhão, Programa de Inovação da Cidade de Curitiba. Esse programa que vem se destacando internacionalmente em termos de cidades inteligentes, inovação, tecnologia e ecossistemas. Então, eu sou publicitária de formação, trabalho há mais de 15 anos com marketing digital, um pouco essa é a minha trajetória. Na verdade, a minha trajetória na publicidade, eu já saí da faculdade empreendendo, então, abri minha própria agência no primeiro ano de formada, tive minha agência por 10 anos, tinha dois sócios nessa agência, a Canvas Publicidade. Acho que por causa de empreender e pelo negócio ser meu, eu conquistei meu espaço dessa forma, como fundadora. Mas fui para o mercado da tecnologia quando um cliente meu, que me chamou para organizar um departamento de marketing dele, ele era um cliente de tecnologia, de telefonia VoIP, numa época que o Skype estava entrando no Brasil. Eu acho que aí começa a jornada mais ligada à tecnologia e onde eu percebi que a minha área estava mudando a tecnologia, estava mudando a comunicação, então, o marketing digital estava ganhando espaço frente ao mundo offline, as pessoas estavam mudando seus comportamentos também, as redes sociais estavam entrando no Brasil, primeiro com Orkut, depois com Facebook, e foi algo natural para mim, pelo mercado que eu estava inserido, mas onde eu tive que estudar muito para primeiro conseguir conversar com as pessoas que atuavam nesse mercado, que, como você falou, tradicionalmente eram homens, meninos, programadores. Até hoje, o mercado de programadores é dominado pelos homens e acho que esse é o grande desafio da mulher entrando na tecnologia. O mercado de inovação é um mercado apaixonante pelas pessoas que estão envolvidas nele. Então, a gente vê grandes fundadores, equipes cheias de propósito, mas não o propósito da inovação tecnológica, mas o propósito de quanto a inovação modifica comportamentos, quebra paradigmas, mas também a gente fala muito que a inovação ela só vale quando ela se transforma num processo social. Não adianta a inovação estar descolada da vida das pessoas, né? Ela não afetar positivamente ou melhorar ou facilitar ou agilizar alguma rotina diária das pessoas. Então, os pequenos negócios pensam que inovação é para as startups ou as empresas convencionais pensam que a inovação é só para quem trabalha ou uma empresa de tecnologia e não é verdade, porque você pode inovar em processos, você pode inovar em contratações, você pode inovar sem tecnologia, né? Quando você resolve um problema de uma forma diferente e sempre está ligada a comportamento, a como você entrega valor para a vida das pessoas. Acho que esse é o grande ponto da inovação. Bom, dificuldade acho que todo mundo enfrenta, né? Sejam homens ou mulheres, seja em qualquer área que esteja. A partir do momento que você vai subindo o seu cargo, né? E tendo mais pessoas para gerir e tendo mais responsabilidades, né? Inovar no mundo público, no setor público é uma coisa muito complexa, porque além da mudança de mindset que você tem que provocar na área pública, existe muita dificuldade, limitação legal, né? Então, a gente tem que trabalhar várias camadas para conseguir trazer inovação para a área pública. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu tenho trabalhado com isso também como presidente do Fórum Inovas Cidades, que é um fórum nacional que une secretários e presidentes de cidades, secretarias que têm inovação na sua pasta. Então, eu acho que a grande dificuldade que eu sinto hoje é a gente trabalhar com inovação no setor público. Só que a gente tem um outro ponto, né? Sobre o mercado de tecnologia para mulheres, o mercado de inovação para mulheres. Eu, particularmente, tenho uma jornada de tecnologia há muitos anos e conquistei meu espaço tendo apoio e suporte de muita gente, mas tem muita gente que não tem esse espaço e não tem esse suporte. Mas, quando a gente fala na mulher, na tecnologia, existe outro paradigma para quebrar, né? Que é o comportamento feminino e a construção, como a sociedade é organizada. Se você for ver, as meninas, desde criança, né? Tradicionalmente, elas são desincentivadas a testar, a criar, a inventar, né? A gente tem a cultura, mesmo sem querer a cultura machista, de dizer que meninos são mais inventivos e meninas são mais cuidadoras. e isso vai se transformando num consenso. Mas, quando a gente fala no mercado da tecnologia, além da empregabilidade, né? Além de quanto esse mercado está transformando o mercado de trabalho, né? A gente está falando de inteligência artificial como atendente, né? Assistente virtual, a questão da área administrativa, quanto a IoT, robótica, está comendo esse mercado, né? Então, está criando emprego por um lado, mas está tirando emprego do outro. E, tradicionalmente, essas áreas são mais ocupadas por mulheres e por homens. Mas existe um outro tipo de impacto que a falta de mulher na tecnologia causa, que é a questão da não-sonoridade da mulher na criação da inteligência artificial, por exemplo. Quando você programa um assistente virtual para respostas relacionadas ao teu dia-a-dia, uma Siri, uma Alexa, são homens programando, porque eles são os programadores. Então, falta diversidade aqui na forma de falar, nos problemas que ele quer resolver, né? Existe um caso clássico de inteligência artificial da Amazon, quando a inteligência artificial fazia a curadoria dos currículos que chegavam para a Amazon. Esse caso é clássico, porque eles simplesmente descartavam os currículos de mulheres, porque ela foi ensinada que homens eram melhores programadores do que mulheres. Olha como isso é impactante, como isso é forte, né? Então, se a mulher não estiver participando também da construção da inteligência humana para a inteligência artificial, a gente vai ter ainda mais um futuro de exclusão. E não é isso que a gente quer, nem homens nem mulheres querem isso, eu tenho certeza. Com certeza, as mulheres sofreram mais na pandemia, foram as mais impactadas, tanto pessoal quanto profissionalmente. A gente vê, infelizmente, o mercado de trabalho para a mulher regredindo, né? Por causa da pandemia aí, aos números de 2013, é uma regressão que depois vai ser difícil, de alcançar, dizem os estudos que a gente vai levar quase 15 anos para conseguir recuperar o mercado da mulher no mercado de trabalho, até porque a mulher gasta muito mais horas por dia cuidando de filhos e da casa. Existe uma pesquisa também que diz que são nove horas a mais que mulheres gastam em casa, cuidando de casa e de filhos, do que os homens. É quase três meses de trabalho não remunerado por ano, né? Isso, no final das contas, a gente paga seu preço. Sim, eu sou mãe, tenho dois filhos, hoje eles são adolescentes e adultos, minha filha mais jovem tem 17 anos, meu mais velho tem 21, já está na faculdade, e a maternidade, ela é maravilhosa, mas em termos profissionais, acaba sendo uma penalidade para a mulher mais do que para o homem. E a gente tem que se posicionar, e eu acho que a disrupção aqui que a gente espera é uma disrupção do mercado de trabalho, onde as empresas, os contratantes, as políticas de RH têm que levar em conta a questão do tempo onde a mulher precisa se dedicar, porque é ela que leva o filho para a escola, é ela que leva o filho para o médico, tradicionalmente é isso que acontece. Não porque o homem, talvez, não queira participar, mas porque é importante para a mulher fazer isso. Então, é uma opção da mulher. Se a gente for pensar no mercado de pequenas empresas, a maioria dos pequenos negócios são geridos por mulheres, e das mulheres que são mães, 75% começaram a empreender depois da maternidade. Então, é uma opção de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, que a mulher está tendo e enxergando no empreendedorismo uma saída. mas não precisa ser assim. O mercado de trabalho precisa entender isso também e flexibilizar algumas regras de horários e de entendimento mesmo de comportamentos ali para facilitar a vida da mulher na ascensão de carreira também. O primeiro ponto é enxerguem a tecnologia, a computação, a inovação como possível. É possível para pequenos negócios, é possível para grandes negócios, é possível para todas as áreas, mesmo as áreas que não são tecnológicas. Quando você se comunica pelas redes sociais, sem medo, quando você coloca sistemas de gestão no seu pequeno negócio, você está inovando e você está trabalhando com a sua carreira e é necessário que você faça isso. É o momento dos pequenos negócios em todas as áreas usarem a tecnologia e a inovação a seu favor. Um outro ponto fundamental é que a gente busca a perfeição em tudo. O nosso comportamento é de sempre querer o máximo, exigir o máximo de nós, pessoal e profissionalmente. E eu acho que esse equilíbrio nós merecemos ter. Se a gente não conseguir ser perfeito em tudo, está tudo bem. Se a gente precisar deixar o filho na escola, a gente sai de lá chorando, mas está tudo bem. Se a gente precisar flexibilizar nosso negócio, nosso horário de trabalho, está tudo bem. A gente precisa tirar de nós essa pressão pela perfeição. E isso é muito importante, porque vai nos fazer trazer o tão sonhado equilíbrio em vida pessoal e profissional e acharmos aí nosso sucesso, porque o sucesso nem sempre é estar no topo da carreira ou ter o melhor salário. acho que vale a pena também a discussão sobre o sucesso. Incentivar a criatividade é essencial para a inovação em todos os ambientes, inclusive no âmbito governamental. Vamos sempre pensar em como melhorar a vida de todas as pessoas e termos um mundo melhor. Obrigada e até o próximo episódio. Audio Jungle Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.